Portanto, declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus, em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, deputado doutor Jean Freire. Agora são 2 horas e 13 minutos, os trabalhos foram abertos aqui no plenário, onde falamos ao vivo, e começa a reunião. Quem coordena os trabalhos é o deputado professor Clayton. E neste momento, o deputado doutor Jean Freire faz a leitura da ata da reunião anterior. Vamos acompanhar. Comparecem os deputados doutor Jean Freire, Alencar da Silveira Júnior, Tadeu Martins Leite, Carlos Henrique, Arlen Santiago, a deputada Ana Paula Siqueira, os deputados André Quintão, Bartô, a deputada Beatriz Siqueira, os deputados Bernardo Mucida, Betão, Betinho, Betinho Pinto Coelho, Bosco, Braulio Brás, Bruno Engler, Carlos Pimenta, Celinho Citrossel, a deputada Celise Laviola, os deputados Charles Santos, Coronel Henrique, Cristiano Silveira, Dalmo Ribeiro, Silva, a deputada delegada Sheila, os deputados Dorgal Andrada, doutor Paulo, Elismar Prado, Fábio Avelar de Oliveira, Fernando Pacheco, Gil Pereira, Glaicon Frank, Guilherme da Cunha, Gustavo Mitre, Gustavo Santana, Gustavo Aladares, Elita Arquino, a deputada Ione Pinheiro, os deputados João Leite, João Vitor Xavier, as deputadas Laura Serrano, Leninha e os deputados Léo Portela, Leonidio Bolsas, Marquinho Lemos, Mauro Dutramonte, Oswaldo Lopes, professor Cleito, professor Ender Mesquita, Raul Belém, Roberto Andrade, Sargento Rodrigues, Sábio Souza Cruz, Tiago Cota, Ulisses Gomes, Virgílio Guimarães e Zé Guilherme, a deputada Leninha, segunda secretária, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado Tiago Cota, primeiro secretário ad hoc, lê a correspondência constante dos ofícios, número 872 a 875, 2002. Isto posto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Quando lhe são encaminhados o projeto de resolução número 161-2022, os projetos de lei número 3.413, 3.418, 3.434, 3.435, 3.438, 3.441 a 3.445, 3.450, 3.452, 3.455, 3.457, 3.458, 3.460, 3.462, 3.464, 3.467 e 3.469-2022. Os requerimentos números 10.311 a 10.315-2022, os requerimentos ordinários números 1.190 e 1.191-2022, e comunicações da bancada do PSDB e das representações partidárias PSC, Novo, Avante, Podemos, Solidariedade e Progressistas, e do deputado Sábio Souza Cruz. Proferem discursos dos deputados André Pintão, Vigido de Maranjo e doutor Jean Freire, o qual, no decorrer de seu pronunciamento, suscita questão de ordem, solicitando que seja feito um minuto de silêncio em sinal de pesar pelo falecimento do jovem congolês, Moisés Cavalcambi. Após homenagem, posse no profere discurso o deputado Carlos Pimenta. Não havendo outros oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que o presidente da ciência da comunicação, hoje apresentada pela bancada do PSDB e pelas representações partidárias PSC, Novo, Avante, Podemos, Solidariedade e Progressistas, informando a Constituição do Bloco, deputado Luiz Humberto Carneiro, e defere cada um, por sua vez, nos requerimentos ordinários, número 1191 e 1190-2022. A seguir, são submetidos à votação nominal e aprovados, cada um, por sua vez, nos requerimentos número 9842, 9865, 9895, 9900 e 9920-2021, este na forma do substitutivo número 1, 10.081, 10.086, 10.166, 10.167 e 10.183-2021. Neste caso, a presidência verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para o ordinário de amanhã, dia 3, às 14 horas, anunciando a ordem do dia, levanta-se à reunião. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, dou por aprovada. Homenagem póstuma. A presidência comunica, com pesar o falecimento do ex-deputado federal, Tilden Santiago, e atendendo solicitação do deputado João Vítor Xavier e também a pedido do nosso líder do Bloco Democracia e Luta, deputado André Quintão, em nome de todo o Bloco Democracia e Luta, determino que seja feito um minuto de silêncio em homenagem póstuma ao deputado Tilden Santiago. Obrigado. 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 Orientações gerais para a reunião. A presidência esclarece que a reunião ordinária será realizada nos termos da deliberação da mesa de número 2.781 de 2022 do Regimento Interno, observando-se as seguintes diretrizes. O acesso à plataforma Zoom se dará pelo aplicativo do Sileges. As deputadas e os deputados devem usar exclusivamente a plataforma Sileges para o registro de presença, inclusive para a recomposição de quórum. Os parlamentares podem se inscrever por meio da plataforma Sileges para falar no grande expediente pelo prazo de 15 minutos, nos termos do artigo 26, combinado com o artigo 157 do Regimento Interno. Será admitido a parte no grande expediente que não excederá a três minutos nos termos do parágrafo primeiro do artigo 162 do Regimento Interno. Para realizar a parte, os parlamentares em participação remota devem se manifestar pelo chat online do aplicativo de videoconferência Zoom, escrevendo a parte. Para arguir questão de ordem nos termos do artigo 166 do Regimento Interno, os parlamentares devem se inscrever pela plataforma Sileges na aba Reuniões Plenário. Os parlamentares poderão encaminhar a votação das proposições constantes na pauta pelo prazo de 10 minutos nos termos do artigo 264 do Regimento Interno. Para tanto, devem se inscrever pela plataforma Sileges na aba Reuniões Plenário. Não é admitido a parte no encaminhamento de votação nos termos do inciso 3º do parágrafo 2º do artigo 162 do Regimento Interno. Os requerimentos serão submetidos à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Sileges em única chamada. Será cancelada a inscrição do deputado que, chamado, não estiver online no sistema de comunicação remota utilizado pela Assembleia. Nesse caso, o deputado deverá se inscrever novamente se ainda quiser fazer o uso da palavra. Havendo problemas técnicos ou perda de conexão, a presidência passará ao próximo parlamentar inscrito e, assim que o deputado voltar a se conectar, ele será chamado para continuar seu pronunciamento pelo tempo que lhe restar, desde que ainda não tenha sido encerrada a respectiva fase da reunião em que o pronunciamento estava sendo feito. Não havendo correspondência selida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, deputado André Quintão. Presidente, deputado professor Cleiton, que nos orgulha em participar do nosso bloco Democracia e Luta. Deputados, deputadas, inicialmente gostaria aqui, mais uma vez, de registrar toda a nossa tristeza com o falecimento do nosso companheiro Tilden Santiago, que acaba de ser homenageado postumamente, singelamente, por esta Assembleia, com um minuto de silêncio. O companheiro Tilden, que foi um militante em defesa das liberdades democráticas, presidente do Sindicato dos Jornalistas, foi um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores, deputado federal e uma grande figura humana. Por onde o companheiro Tilden passou, ele deixou amizades, testemunhos encarnados do compromisso com a vida, com as pessoas mais pobres, além de ser uma perda política, que é também uma perda afetiva para todos nós. Então, eu queria deixar esse registro e a nossa solidariedade... com muita polêmica e tem trazido também muitas dúvidas para a população mineira, que é essa tentativa do governo do Estado em aderir ao regime de recuperação fiscal. Ontem eu já abordei parcialmente esse assunto, de ontem para hoje eu recebi várias sugestões de esclarecimentos e também perguntas sobre pontos que precisam ainda serem melhor aprofundados e eu vou tentar fazer nesse período, até porque é um assunto muito importante, e começando por uma questão que as pessoas até perguntam, dá um deputado, mas não é possível isso, não é possível sim, que é exatamente a possibilidade ao aderir ao regime de recuperação fiscal, congelar os investimentos em políticas públicas por nove anos. Nós já estamos sofrendo com esse congelamento no plano federal, resultante da emenda constitucional 95, chamada emenda do teto de gastos, ou emenda da morte das políticas públicas, para muitos. Recentemente, nós tivemos aí vários malabarismos do governo federal, inclusive, para poder viabilizar o auxílio Brasil, o auxílio emergencial, exatamente em função dessas restrições. A mesma coisa pode acontecer caso o governo de Minas adira ao regime de recuperação fiscal, tal como está proposto pelo governo federal. Então, imaginem bem, o Brasil e Minas Gerais, destroçados pela pandemia, pelas mortes, pelas tragédias, os efeitos sociais, os efeitos econômicos, pela adesão ao regime de recuperação fiscal, o governo não pode iniciar nenhum novo programa de ação continuada. Então, se o governo quiser implementar um programa de transferência de renda de cidadania estadual, seja ele momentâneo ou permanente, se o governo quiser estabelecer uma estratégia de fortalecimento da rede estadual de educação para equalizar, diminuir as enormes defasagens existentes entre aqueles alunos que... perdemos a conexão com o deputado André Quintão. Depois nós podemos voltar. O senhor deputado... ...programa de redução de defasagens... Deputado André Quintão, a sua conexão está oscilando, mas não estamos conseguindo ouvi-lo. Poderia passar a palavra ao próximo orador e depois a gente retornar contando o seu tempo. Com a palavra, deputado doutor Jean Freire. Senhor presidente, caros colegas deputados e deputadas, servidores dessa casa, a quem tanto devemos pelo auxílio aos nossos trabalhos, inclusive nos possibilitando que essa reunião aconteça agora, nesse momento. Todo o povo mineiro, eu hoje falando aqui diretamente da nossa querida Itaubim, Vale do Jequichonho. Senhor presidente, primeiro eu gostaria também de registrar o nosso pesar, a tristeza que todos nós nos encontramos, nós do Partido dos Trabalhadores, mas o povo mineiro, por onde o companheiro Tilda e Santiago passou, ele deixou história, deixou legado. Eu o conheci no movimento Fé e Política, ainda na minha adolescência, e me lembro que naquela época eu e um grupo de jovens militamos aqui na causa do Tilda e Santiago, foi o nome que nós defendemos na época, eu e um grupo de jovens para deputados federais, e foi vitorioso. Tilda e deixou história, e eu quero deixar aqui o nosso abraço a toda a família, a todos os amigos e amigas, a todos os familiares dele. Tilda e Santiago, presente. Senhor presidente, gostaria de registrar e pedir também um minuto de silêncio, Vossa Excelência talvez tenha conhecido o padre expedido, paroco emérito da paróquia de São Mateus. Monsenhor expedido. É regimental. E é mais uma vítima também da Covid. Fez um trabalho belíssimo na paróquia de São Mateus, no bairro Anchieta, em Belo Horizonte. Eu tive a felicidade de conviver alguns belos momentos com ele. no início dos anos 90, onde tive a oportunidade de conhecê-lo. Dentre tantos momentos belos que convivemos, me lembro do momento onde ele fez a doação, a paróquia fez a doação de mais de 5 mil livros para um projeto de uma biblioteca itinerante que nós desenvolvemos na época aqui na região, especificamente na cidade de Itaubim. Então, fica aqui o meu pesar, a nossa tristeza pelo falecimento de Monsenhor expedido. Deixo um abraço a todos os familiares, amigos, a toda a paróquia de São Mateus, no bairro Anchieta, e solicito um minuto de silêncio. É regimental, deputado doutor Jean Freire, um minuto de silêncio. e aí 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 um minuto de silêncio. um minuto de silêncio. muito obrigado, senhor presidente, caros colegas, deputados e deputadas. como eu disse anteontem, que ontem eu continuaria a minha fala sobre as péssimas condições das nossas estradas. E ontem eu disse que continuaria hoje. Porque é tanto desmazilo, tanto abandono, que eu me inscrevi até ontem, ontem, hoje, e ainda com certeza a semana que vem toda trataremos desse assunto. O desmazelo, o descuido com o Vale do Jiquichonha. Eita região lembrada em época de eleição. Daqui a pouco começa. Daqui a pouco começa os aviões vindo pra cá, indo pra lá, helicópteros sobrevoando. tá chegando a hora do Vale onde faltam estradas, infraestruturas, pontes. Tá chegando a hora de ter a ponte aérea. Só época de eleição tem essa ponte aérea. É gente vindo, gente voltando no mesmo dia. Eu já ouvi relato até de autoridade que não conseguiu descer, de cima mesmo do helicópter deu um tchauzinho pro povo e pincou a mula. Olha, caros colegas deputados e deputadas, alguns conhecem porque andam de carro, mas a maioria anda só de avião, não sabe as reais situações das estradas da nossa região. Reforço, falei antes de ontem, falei ontem, vou repetir hoje. É um projeto de lei de nossa autoria para que as autoridades, governadores, secretários, quando tiver que vir às regiões, a não ser que sejam casos de emergência, de urgência, que venham por estradas, que venham de carro para passar o que o povo passa. qualquer um, qualquer um que vê as imagens do povo que precisa da MG 211 entre Setubinha e Capelinha. Hoje eu vou tratar dessa. Qualquer um que vê as condições. Em época que não tem chuva, é buracada e puida. E o nosso povo sofrendo. em época de chuva, é um lamaçal só. A cada dia, a cada dia, chegam-nos imagens e também eu passo por lá, passei há aproximadamente um mês atrás, é uma vergonha. Eu quero aqui parabenizar os moradores ali da proximidade da estrada. Manda abraço aqui para o Valdivino, Graciano, Ana Moreira, o Fábio, o Zinho, todos os caminhoneiros que passam por ali, aos moradores ali perto. Parabéns pela luta, parabéns pela resistência, parabéns pela solidariedade que eu já vi, já presenciei e que no dia a dia vocês mandam imagens para cá. Cada um tem as suas ferramentas, as inchadas, já para ajudar ali, já ficam na espera de qual é o próximo carro que vai atolar por ali. É vergonhoso, é vergonhoso. Até quando isso? Até quando isso? E se fizermos um comparativo com outras regiões mineiras, com o sul de Minas, com as proximidades de Araxá. Nós não vamos encontrar isso, nós não vamos encontrar esse descaso. Vossa Excelência que está presidindo sabe que as estradas estão ruins em toda Minas Gerais, mas quanto mais se aproxima do governo, dos poderes, as estradas vão melhorando. Quanto mais está no interior, principalmente a região de onde eu estou nesse momento, de onde vos falo. Vale do Jequitonha e Vale do Mucuri, norte de Minas. Então, nós fizemos uma audiência pública aproximadamente três anos atrás para tratar do assunto da AMG 211. Tem nova audiência solicitada, já fomos ao DR, você vai, é uma, é, falta o projeto, é o projeto que está encaminhando, é, é um, parece que a ideia é passar para o povo que realmente o poder público, as coisas públicas não funcionam, parece que tem alguém muito interessado a cada dia mais nisso, para desmerecer a coisa pública. Ou seja, o público é de todos nós e tem que funcionar, porque na hora de pagar o IPVA, na hora de pagar o imposto, as pessoas pagam e se não pagam, o carro é recolhido, o Paranablitz. É um absurdo. Olha, é tão absurdo as nossas estradas que eu vos garanto que amanhã alguém vai me perguntar, ô doutor, por que o senhor não falou da estrada que vai de Pedra Azul a Almenara? Ô doutor, por que o senhor não falou da estrada de Araçuaí a Novo Cruzeiro? Ô doutor, por que o senhor não falou da Divide Alapa que eu já falei anteontem? Por que o senhor não falou da de Araçuaí para Itaubi? Eu falei ontem. Por que o senhor não falou da Diaminarab de Jequitonha? Eu vou falar na próxima vez. Ou seja, o povo do Vale de Jequitonha é guerreiro, é resiliente. O povo do Vale de Jequitonha não merece ser lembrado só de quatro em quatro anos igual Copa do Mundo. só de quatro em quatro anos que aparece aqui os salvadores da pátria, que aparece, agora está na hora de começar a aparecer, né? Os falsos discursos, os falsos salvadores da pátria. Então, hoje, vai o meu abraço, a minha solidariedade, mas não só na fala, a minha luta de quem vive aqui, de quem vive as dores do que é viver aqui também, de quem passa pela MG211, de quem vê os produtos chegarem mais caros nos supermercados, em Capelinha, em Setubinha, em Minas Novas, em Novo Cruzeiro. como é difícil e quase sem brilho a vida do povo que mora aqui. Mas, é um povo que resiste. É um povo que resiste. Por que que eu pensei nesse projeto de lei, e eu sei que não é fácil ser aprovado, do governador, dos secretários, priorizar andar de carro aqui, e outras regiões e não de avião? Porque, talvez, assim, deputado André, sentindo um pouquinho na pele, um pouquinho na pele, o que o povo daqui sente todos os dias, desde o nascer do sol, na madrugada, para levar as gestantes até os hospitais para levar os pacientes renais crônicos para fazer hemodiálise. E, há poucos dias, eu conversando com um, e ele me dizia, doutor, não dói só o corpo, dói a alma, dói a alma. Três vezes por semana pegar esses buracos e ter que passar, dói a alma. E aí, quando eu vejo o deputado André questionando ontem, parece que vai fazer o mesmo questionamento hoje, sobre a questão do governador recorrer ao Supremo para que a Assembleia vote o regime de recuperação fiscal, eu fico pensando, já pensou se cada morador daqui, cada moradora, recorrer para que o Estado cumpra o seu papel para com as estradas, para que mantenha as estradas de maneira que o povo tenha o direito, o mínimo direito de ir e vir, acho que nós podíamos pensar nisso também. Nós podíamos também entrar e pedir ao Supremo, pedir ao Poder Judiciário que seja dado esse direito ao povo. Um deles, um dos direitos, o direito de ir e vir. Então, fica a minha solidariedade e a minha luta, companheiros, pela MG 211 e tantas outras estradas nesse nosso vale. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado doutor Jean Freire. Nós vamos estabelecer a conexão com o deputado André Quintão para o término do seu tempo. Com a palavra, então, novamente, deputado André Quintão. Obrigado, presidente, deputado professor Cleiton. Vou tentar, a conexão está oscilando, muita chuva aqui, próximo de onde estou, remotamente. eu falava exatamente sobre as limitações e prejuízos que adesão ao regime de recuperação fiscal poderão trazer em Minas Gerais. Então, o primeiro é o congelamento dos investimentos em políticas públicas por nove anos. Então, se o Estado quiser apresentar um programa novo de ação continuada de transferência de renda para atingidos por calamidades ou pela pandemia, está proibido. Se ele quiser apresentar um amplo programa de reforço escolar para reduzir as defasagens entre aqueles jovens mais pobres que não tiveram acesso adequado ao ensino remoto com aqueles que tiveram, o Estado não vai poder reforçar a contratação de pessoal, não vai poder iniciar um programa novo. Se o Estado quiser lançar um programa novo de revitalização e recuperação das nossas estradas, o doutor Jean Freire tem feito um imenso trabalho e denunciado as condições das estradas do Jequitinhonha, poderia nos falar também, não só do Jequitinhonha, do Mucuri, como ele diz, do norte de Minas, das regiões que mais precisam de infraestrutura, ou seja, há um impedimento, uma interdição de ampliação de investimentos em políticas públicas caso o governo faça essa adesão. Além disso, essa adesão ao regime de recuperação fiscal induz a privatização das nossas empresas públicas. O professor Clayton tem feito um belíssimo trabalho na CPI da CEMIG e sabe a importância, por exemplo, que uma CEMIG tem para o desenvolvimento do Estado de Minas Gerais e para o bem-estar das pessoas. Hoje mesmo, lendo a longa entrevista do presidente da CEMIG, ele admite a importância que tem para as tarifas sociais quase um milhão de pessoas, famílias beneficiadas que o produtor rural pode ter com a transição do monofásico para o trifásico que podemos ter com incentivo a energia limpa, sustentável como energia solar. Então, as empresas públicas cumprem um papel de fomento ao desenvolvimento e também de proteção às pessoas mais humildes naquelas áreas que elas prestam seus serviços. A Codemig, que o governo bate tanto na tecla da privatização, o governo já tem autorização para vender, alienar até 49% das ações e assim não faz. então, não é nesse momento, imagina, o último ano do governo federal, o último ano do governo estadual, podem sim ser reeleitos, estão dentro dessa possibilidade, mas necessariamente não, e nós teremos nesses nove anos mais dois governos. Será que é justo no último ano de governo você impor condições de governabilidade para dois próximos governos, quaisquer exceções de investimentos deverão ser decididas por quê? Pela Assembleia? Não. Pelo governador? Não. por um comitê gestor, um conselho de supervisão, um técnico do Tesouro Nacional, um técnico do Tribunal de Contas da União e um técnico da Secretaria de Estado da Fazenda. É lógico que os entes federais vão fazer de tudo para que Minas não gaste nenhum centavo e que o Estado funcione não para atender o cidadão, mas para pagar uma dívida com a União, que inclusive é questionável e ao mesmo tempo a União teve uma dívida de 135 bilhões com o Estado de Minas Gerais, perdas da lei Candir e numa negociação onde o nosso governador foi muito fraco do ponto de vista político para exigir melhores compensações, vai levar 6, 7 bilhões ao longo de vários anos ao invés dos 135 bi. então nós não temos condições nesse momento de aprovar um regime de recuperação fiscal que a gente sequer sabe o plano do Estado, que aí é uma outra questão importante que a população tem que saber. Essas são diretrizes genéricas, como será a aplicação dessa diretriz ou dessas diretrizes em Minas Gerais, o Estado tem que apresentar um plano de recuperação fiscal, esse plano não é apresentado sequer o saldo de contas do Estado é apresentado. E para completar, o governo do Estado ao invés de estreitar o diálogo político com a Assembleia, de buscar dirimir essas dúvidas, de buscar construir outras alternativas, o Estado busca judicializar o rito de funcionamento da Assembleia, quer determinar a forma da Assembleia trabalhar através de uma ação do Supremo Tribunal Federal, onde já se viu isso. O governo quer impedir na prática que a Assembleia não vote nenhum projeto relacionado à pandemia e aos seus efeitos para a população através do chamado rito COVID, porque os demais projetos já estão travados ao partir do momento que o governo impôs o regime de urgência. Diga-se de passagem, esse regime de urgência impede a votação de projetos importantes, inclusive do próprio governo. Mencionei esses dias a desvinculação do DETRAN da Polícia Civil, a possibilidade de um fortalecimento da FUNED, alguns projetos inclusive que têm algumas ressalvas da oposição, mas que poderiam estar em plenário sendo discutidos, ou projetos de recomposição salarial, de servidores dos vários poderes, projetos de parlamentares como um projeto assinado pelo Bloco Democracia e Luta apresentado por mim, pela Beatriz Serqueira e pela Andréa de Jesus que estabelece uma renda de cidadania para pessoas afetadas em extrema pobreza pela pandemia e também afetadas por calamidades e tragédias, assim como tem projetos de vários parlamentares. então esse regime de urgência já tranca a pauta da Assembleia. além disso, o governo quer impedir a votação de projetos relacionados ao rito Covid. Então, o governador está trocando. Vejam bem a seriedade dessa ação. Eu não vou falar nem da fragilidade jurídica dela, que desprezou o critério da subsidiariedade porque não entrou uma ação primeiro no Tribunal de Justiça, como fez na época do congelamento do IPVA. Não vou entrar em questão jurídica, vou entrar na questão de interesse público. Se o governo de Minas precisar de alguma lei para beneficiar pessoas em relação à pandemia, o governador quer impedir a Assembleia de votar. Olha que contradição. Antes desse regime de urgência, quando tinham vetos na pauta, que trancavam a pauta, nós aprovamos mais de 70 projetos, todos sancionados pelo governador, vários do governo de Minas, importantes para que Minas Gerais pudesse enfrentar a pandemia. E nós estamos ainda no meio da pandemia e os efeitos da pandemia ainda são muito eloquentes, presentes na vida das pessoas, principalmente das pessoas mais pobres. Então, o governo quer ganhar no tapetão o direito de impedir a Assembleia de defender o povo mineiro da pandemia. Vamos falar o português, claro. O governo está trocando a pressa em ficar ajoelhado, agachado diante do governo federal, está trocando esse desejo, ele quer fazer isso, pelo não atendimento das demandas por vir ou que estão presentes relacionadas à pandemia. Porque é isso que a ação do governo quer, impedir o rito Covid, impedir que a Assembleia vote projetos relacionados à pandemia. Uma espécie de pressão para que a Assembleia aprove a adesão ao regime de recuperação fiscal. Esse não é o caminho, vou repetir aqui. Quando tramitou a reforma da Previdência, que tinha prazo, mesmo sendo contra, nós estabelecemos um cronograma de debates, ainda que de maneira remota, estava no auge da pandemia sem vacina. Então, nós fizemos, fizemos seminários, tivemos dezenas de sugestões, entabulamos um processo de negociação política, a reforma saiu da Assembleia melhor do que entrou, ainda que com o nosso voto contrário. agora, nesse momento, o governo não quer o diálogo, o governo quer ganhar a parada no tapetão. Acho que esse não é o caminho ainda há tempo do governo, retirar a urgência, começar tudo de novo, errar é humano, agora insistir no erro, a meu ver, fere o interesse público. Então, essas são as minhas palavras, professor Cleito, grande abraço, obrigado aí pela atenção. grande abraço, deputado André Quintão, obrigado. Não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e apreciação de pareceres, requerimento e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. Comunicação da presidência, a presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno os requerimentos números 10305 e 10322 da comissão de meio ambiente. Publique-se para os fins do artigo 104 do regime interno em 3 de fevereiro de 2022. A comissão de desenvolvimento econômico comunica apreciação conclusiva de matéria na reunião extraordinária do dia 2 do 2 de 2022 ciente publique-se. Votação do requerimento número 8.691 de 2021 da comissão de segurança pública. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Sileges. É só os deputados que acessem a plataforma. Em votação o requerimento. Em votação. Em votação o requerimento que pede ao chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais informações sobre os processos de promoção pendentes no órgão desde janeiro de 2019 até hoje especificando-se o cargo semestre do processo o ano e o critério para promoção a que faz jus. Vamos acompanhar. Votaram sim 14 deputados nenhum voto não nenhum voto em branco está aprovado o requerimento. Votação do requerimento número 8.696 de 2021 da Comissão de Segurança Pública a mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A presidência vai submeter a matéria votação pelo processo nominal por meio da plataforma Cileges. Em votação o substitutivo número 1 em votação Neste momento está sendo votado substitutivo ao requerimento apresentado pela Comissão de Segurança Pública o tema do requerimento trata de um pedido de informações ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública sobre informações de documentos encaminhados ao deputado Sargento Rodrigues por agentes socioeducativos lotados em unidades em que foi implantado o modelo de cogestão especialmente quanto ao objetivo e ao alcance dos termos de sessão e expediente encaminhados aos respectivos gestores. Esse é um requerimento de autoria da Comissão de Segurança Pública. Votaram sim 16 deputados não tivemos nenhum voto contrário nenhum voto em branco está aprovado o requerimento. votação do requerimento número 9042 de 2021 da Comissão de Segurança Pública. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Cileges. Em votação o requerimento em votação. Esse requerimento também de autoria da Comissão de Segurança Pública é um pedido de informações ao secretário de Estado de Fazenda, à secretária de Estado de Planejamento de Gestão e ao secretário de Estado de Governo informações sobre a existência ou não de planejamento para o pagamento das férias prêmio aos servidores civis e militares do Estado que irão se aposentar até o final de 2022 quando se encerra o mandato do atual governador. mas essas pessoas ainda estão ainda não estão incluídas no cronograma de pagamentos esse cronograma que foi divulgado em agosto do ano passado. Votaram sim 20 deputados não tivemos voto contrário nenhum voto em branco está aprovado o requerimento. votação do requerimento número 9.045 de 2021 da Comissão de Segurança Pública a mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento a presidência vai submeter a votação pelo processo nominal por meio da plataforma Siledes em votação o requerimento em votação o requerimento pede que seja encaminhado ao secretário de Estado de Fazenda a secretária de Estado de Planejamento de Gestão e também ao secretário de Estado de Governo em pedido de informações sobre o planejamento com o cronograma para o pagamento das dívidas com os servidores da Polícia Civil referente a férias-prêmio ajuda de custo diárias desde 2015 e que atualmente somente no caso das férias-prêmio soma um valor de 146 milhões de reais conforme informações trazidas pelo próprio secretário de articulação institucional da Secretaria de Estado de Governo votaram sim 19 deputados não tivemos voto contrário nenhum voto em branco está aprovado o requerimento votação de requerimento número 9945 2021 da Comissão de Participação Popular a mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma Sileges em votação requerimento em votação em votação agora um requerimento de autoria da Comissão de Participação Popular que pede informações da Secretaria de Estado de Agricultura Pecuária e Abastecimento sobre a gestão e a prática do uso múltiplo das águas e a segurança da barragem do Rio Mosquito que fica no município de Serranópolis votaram sim 21 deputados não tivemos voto contrário nenhum voto em branco está aprovado o requerimento votação do requerimento número 9948 2021 da Comissão de Participação Popular a mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma Sileges em votação o requerimento em votação este também é um requerimento de pedido de informações que será encaminhado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e também requer informações sobre a gestão e a prática do uso múltiplo das águas e a segurança na barragem do Rio Mosquito que fica em Serranópolis votaram sim 21 deputados e deputadas não nenhum voto nenhum voto em branco está aprovado o requerimento requerimento número 10.029 2021 da Comissão de Educação a mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma Sileges em votação o substitutivo número 1 em votação em votação substitutivo a um requerimento de autoria da Comissão de Educação que pede informações à Secretaria de Estado de Educação sobre a situação da política estadual de educação indígena ao longo do ano passado considerando que as demandas apresentadas pelos representantes do setor no que se refere a valor total de investimentos realizados na política de educação compreendendo todas as suas dimensões ao longo do ano passado votaram sim 20 senhores deputados e deputadas nenhum voto em branco nenhum voto contrário está aprovado o requerimento votação do requerimento número 10.030 de 2021 da Comissão de Educação a mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma do Cileges em votação o substitutivo número 1 em votação em votação também um pedido de informações à Secretaria do Estado de Educação mas agora sobre o cronograma de implementação da educação integral nas escolas estaduais quilombolas no Estado o objetivo é proporcionar o desenvolvimento completo dos alunos nos aspectos físico intelectual social e cultural portanto a Comissão de Educação quer informações do governo a respeito da implementação desse sistema de educação para os quilombolas votaram sim 20 deputados e deputadas nenhum voto em branco nenhum voto contrário está aprovado o requerimento requerimento número 10.031 de 2021 da Comissão de Educação A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta A presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma do Ciler em votação o substitutivo número 1 em votação Em votação agora um requerimento também de autoria da Comissão de Educação que ainda trata sobre o tema da educação dos quilombolas esse requerimento pede informações da Secretaria de Estado da Educação sobre cronograma perspectiva de abertura de editais para a contratação de professores quilombolas para a região do norte de Minas Alô votaram sim 18 senhores deputados senhoras deputadas não tivemos voto contrário nenhum voto em branco está aprovado o requerimento votação do requerimento número 10.032 de 2021 da Comissão de Educação a mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma do Ciler em votação requerimento em votação O requerimento em votação pede informações da Secretaria de Estado de Educação sobre a previsão de construção de escola estadual nos bairros Vereda e Liberdade ambos em Ribeirão das Neves ainda no requerimento há um pedido de informações que se estiver já em andamento a construção a comissão solicita em que fase está a execução das obras votaram sim 18 deputados e deputadas não tivemos voto contrário nenhum voto em branco está aprovado o requerimento a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para reunião ordinária de terça-feira dia 8 às 14 horas com a ordem do dia a ser publicada levanta-se a reunião uma ótima tarde a todos um ótimo final de semana você acompanha e aí A CIDADE NO BRASIL